Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí de Monstra Santuárias. Vamos lá então aqui. Qual vai ser o drama de hoje? Vai ser a gente caçar áreas aí que a gente não tinha acesso, né? A gente já pegou alguns bons. Acho que aqui embaixo também tem uma área que a gente não tinha acesso. Bom, vamos caçando aqui. Deixa eu ver como está o nosso time aqui. O time está meio brabo. Vamos botar aqui o grifo aqui. Aqui é por cima, né? Tem que voltar um pouquinho aqui. Vai dizer que o grifo é de pular o tal, né? É uma parte aqui de cima. Pulou muito a outra. Deixa eu ver aqui se vai dar nada. Apesar aqui, né? O bicho começou tudo com um buff e já veio que está sem buff. Do novo, rascado. O bicho não está tomando nenhuma praga não? Está vendo? O bicho não está tomando nenhuma praga não. Olha aí. O que é isso aí? esse aqui é melhor, mas é que eu vou botar essa plaga errada um bicho desse é tipo assim, é fácil ou é muito difícil como é que eu vou botar? O que é isso? Eu vou ver o negócio aqui Isso aqui causa mais dano Quanto está Os bichos lá Só que Um aqui está 5 Não está legal Vamos botar aqui agora Isso fica mais arrombado se a gente tem que colocar assim Mas agora a gente pode ir mais fácil Porque Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Um aqui Um aqui Agora está um pouco melhor Vamos lá Aqui temos O negócio O negócio é muito melhor Vamos trocar aqui Bom, dá para ver onde é aqui O que vai ter aqui em cima deve ser um item É, isso aqui é bom É bom Ali embaixo também tem alguma coisa, vamos lá Esse aqui Ah, encontrei o gato aqui de novo Ah, esse aqui é... Ixi Vamos ver aqui o que vai dar isso Vamos deixar aí sem usar, né Vamos usar a catástrofe aqui, deixa eu ver Vamos ver o nosso próximo vídeo Vamos ver o que são corners Vamos ver depois Vamos ver Esse que é o problema, né? O que que vai ser aqui agora? Vou dar a catástrofe aqui de novo? Acho que sim. Agora a praga pegou pesada. Um negócio crítico aí é bem complicado. Ixi, bombou muito o negócio ali, velho. Não dá para dar a catástrofe, né? Agora é só as bugadas aqui, mano. E aqui tem o mais fraco. Então... Esse aqui vai para a bola. Nossa. Ele vai para a bola. Não foi, não. Nossa, foi, não. Por que que está precisando de magia? Esse aqui não está com magia, né? Esse aqui não está com magia, não. Shadow, ok? Vou pegar o bicho lá atrás. Agora aqui. O que a gente vai fazer? Vai. Mano, que bicho. Ele se curou muito, hein? Caralho. Eu sou um saldo a maior. Tem cinco matérias para mim lá. É, doideira. Tem que ligar para o coordenador depois. Tá maluco. Vou jogar isso aqui. Vou tirar aquele debuff dali, né, mano? Tem arcane aqui. Tá, beleza, mano. Barreira. Barreira. Futilidade. Não tem atividade, mano. Eu vou tirar essa... Isso, tá? Mas eu não posso, bicho. É doido. Vamos lá. Vamos dar essa parada aqui no bicho. Acho que dá para dar uma catastrofe de novo, né? O bicho dá espraga, mano. Tive as quantas ataques em área, mas nem precisa. Nem precisa da espraga em área, só. Tirar aqui. Precisa de curar isso aqui. Comba muito, mano. Comba pra caraca. Uou, é. Uou. Vai. O que é isso? Ah, tá. Eu acho que é o bicho, né? Ah, tá. Bom, vamos continuar aqui. Ok, obrigado muito. Ok, obrigado. 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 Eu não sei se vai ser uma coisa tão boa. O que tem esses bichos aí? Aqui, embaixo. Opa. Haha. Vamos lá. Opa. Essa aqui é chata, hein? Haha. Batei a cabeça lá em cima. Eita. Oi? Sério? Haha. Aqui no engelho tem uma parada aqui também. Deixa eu pegar aqui meu grifo. Acho que aqui em cima. Temos aqui uma coisa que eu tinha deixado muito tempo atrás. Aqui tem outra coisa aqui, né? Vamos ver. Eu tenho tanto negócio aqui, mano. Fico até perdido. Aqui tem um negocinho que você troca o ovo de Dodô. Um ovo de um pinguim ali. Tchipa. Tchipa. Esse bicho aqui, ó. Ainda me deu um item aí. Bom, isso aqui. Pinguim dodo. E também me deu um item aqui. Tá. Então, deixa eu ver aqui como é que tá o jornal. É. Esse bicho aqui, eu sei onde tá. Isso aqui, eu não sei. Mais ou menos. Aqui embaixo também tem alguma coisa. Isso aqui, eu sei mais ou menos. Aqui embaixo também tem alguma coisa. Aqui nessa área aqui. A gente tem algum negócio pra usar com essa planta aqui. Vamos ver o que a gente vai encarar aqui. Se tem algum bicho ou é item, item. Aqui embaixo. 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 Aqui embaixo.